Alícia Maria Freitas Cordeiro, de apenas 18 anos, morreu depois de ser baleada na cabeça. Ela estava em um churrasco com a família na tarde do feriado de 7 de setembro, no bairro Grajaú, em Juiz de Fora. O suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento, que acabou em novembro do ano passado. O então namorado da vítima, de 20 anos, também foi atingido pelos disparos e foi levado para o HPS em estado grave. Trata-se de um caso típico de feminicídio, não aceitando o fim do relacionamento e com muitos ciúmes por ela ter começado a namorar outra pessoa. Diante disso, ele ameaçou, tem várias ameaças dele nesse sentido, que ele iria matá-la. E, diante disso, no dia 7 de setembro, a vítima estava na casa do namorado, do atual namorado, num churrasco, numa confraternização. E ele adentrou ali naquele local e, de posse de arma de fogo, desferiu um tiro na cabeça dela, um tiro certeiro, inclusive a queima-roupa, e logo depois atirou contra o namorado. Ela veio a falecer, o namorado encontra-se em perigo de vida internado neste momento no HPS. De acordo com a delegada da mulher, o homem suspeito de matar a ex-namorada tem 28 anos e já foi preso no final do ano passado por agredir a jovem. Foi, inclusive, preso em flagrante. Ficou por meses recolhido ao Ceresp, porém veio a ser solto. O suspeito está foragido. O homem pode responder por feminicídio, tentativa de homicídio e ameaça. Já ouvimos várias pessoas, já ouvimos em torno de 10 pessoas. Os investigadores já foram ao local dos fatos, nós já fomos lá, estão fazendo incursões no local. E o autor dos fatos se encontra foragido e estamos aguardando ele se apresentar a qualquer momento. As investigações continuam, nós não podemos tecer maiores detalhes sob pena de prejudicar as investigações. As investigações continuam, nós não podemos tecer maiores detalhes.